CAPÍTULO III DOS DEVERES Artigo 12. O farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um Conselho Regional de Farmácia, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve I. Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia as demais autoridades competentes os fatos que caracterizem infringência a este Código e as normas que regulam o exercício das atividades farmacêuticas. II. Dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal, em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia. III. Exercer a profissão farmacêutica respeitando os atos. as diretrizes, as normas técnicas e a legislação vigentes. IV. Respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar, excetuando-se aquele que, mediante laudo médico ou determinação judicial, for considerado incapaz de discernir sobre opções de tratamento ou decidir sobre sua própria saúde e bem-estar. V. Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e as demais autoridades competentes a recusem se submeter à prática de atividade contrária a lei ou regulamento, bem como a desvinculação do cargo, função ou emprego, motivadas pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão e da saúde. VI. Guardar sigilo de fatos e informações de que tenha conhecimento no exercício da profissão, excetuando-se os casos amparados pela legislação vigente, cujo dever legal exige comunicação, denúncia ou relato a quem de direito. VII. Respeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco a integridade do ser humano ou da coletividade. VIII. Assumir, com responsabilidade social, ética, sanitária, ambiental e educativa, sua função na determinação de padrões desejáveis em todo o âmbito profissional. IX. Contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, sobretudo quando, nessa área, ocupar cargo ou desempenhar função pública. X. Garantir ao usuário o acesso à informação independente sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no País, de modo a possibilitar a sua livre escolha. XI. Selecionar e supervisionar, nos limites da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio ou exercício das suas atividades. XII. Denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de agressão ao meio ambiente e riscos inerentes ao trabalho, que sejam prejudiciais à saúde e à vida. XIII. Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em cinco dias, o encerramento de seu vínculo profissional de qualquer natureza, independentemente de retenção de documentos pelo empregador. XIV. Recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação vigente. XV. Basear suas relações com os demais profissionais, farmacêuticos ou não, no urbanidade, no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um. XVI. Respeitar as normas éticas nacionais vigentes, bem como proteger a vulnerabilidade dos envolvidos, ao participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou animais. XIII. O farmacêutico deve comunicar previamente ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o afastamento temporário das atividades profissionais pelas quais detém responsabilidade técnica, quando não houver outro farmacêutico que, legalmente, o substitua. § 1º. No hipótese de afastamento por motivo de doença, acidente pessoal, óbito familiar ou por outro imprevisível, que requer avaliação pelo Conselho Regional de Farmácia, a comunicação formal e documentada deverá ocorrer em cinco dias úteis após o fato. § 2º. Quando o afastamento ocorrer por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras previamente agendadas, a comunicação ao Conselho Regional de Farmácia deverá ocorrer com antecedência mínima de 48 horas. § 2º. Quando o afastamento ocorrer por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento,